Glória e honras, levantemos nossas mãos, pra Seu nome exaltar, digno de glória e honras. Glória e honras, levantemos nossas mãos, pra Seu nome exaltar. Muito grande és Tu, maravilhas fazes Tu, tão alto igual a Ti. Tão alto igual a Ti, muito grande és Tu, maravilhas fazes Tu, tão alto igual a Ti. Tão alto igual a Ti, digno de glória e honras. Glória e honras, levantemos nossas mãos, pra Seu nome exaltar. Digno de glória e honras. Glória e honras, levantemos nossas mãos, pra Seu nome exaltar. Muito grande és Tu, maravilhas fazes Tu, tão alto igual a Ti. Tão alto igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, tão alto igual a Ti. Tão alto igual a Ti.